Olá a todos, bem-vindos. Hoje fui visitar uma feira aqui em Blanco do Pará, que tem o nome de Beirol Peso. É uma feira que está aberta 7 dias por semana, 24 horas por dia. É uma feira que vende lá tudo, vende produtos regionais daqui da Amazônia. Se um dia, por acaso, vir visitar esta feira, aconselho que não venha só, porque torna-se um pouco perigoso. Eu filmei tudo com uma câmera oculta, levei o meu cunhado, ele conhece a feira, explicou tudo. Vamos então ver como é que funciona esta feira. O mercado está aí? É, onde está? Vamos lá. Vamos tirar as pontas, vende? Vem, vamos lá. Mas assim, esse horário já vai ver muita coisa porque... Isso já aconteceu. Já foi. O pessoal chega assim, 2 horas da madrugada, 3 horas da madrugada. Vamos tirar as pontas aqui. Tirar as pontas. Grosso mesmo já passou, mas já tem. Vamos mostrar aqui. Já saiu. Já saiu. Já saiu. O Brasil já está fazendo um fogo muito quente ali. É bom. Não perdeu ainda. É bom. É bom. É bom. Vai direto para bater. O Brasil já está fazendo o pessoal ali. E lá saiu lá é muito, muito caro. É? 100 gramas. Sim. 3 libras. Olha como é. Dá um de baixo. Aqui que ele é baixo. 3x. 3x. Agora... 3x. Agora... 3x. 3x. Agora... Esse aqui que é essa casa, viu? Tá. 100 gramas e tá... 100 reais? 100 reais? 100 reais. 100 reais. 100 reais. É mesmo. 100 gramas. Mas dá uma olhada aí se não dá para tirar. Pelo menos uns dois litros. É... Porque... Não sei como vai ser com a viagem. Mas tu for direto. Quantas horas vai levar? Ou direto? 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 Vai levar umas 9 horas. 9 horas? 9... 9... 11... 12... E ir ou foi de Portugal para Londres. O voo... O voo vai daqui para... Para Portugal. E depois... Não vai parar e ficar em algum... Não. 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 Vou... Vou ficar lá. Não vai fazer a conexão em Portugal. É. Depois... E depois vou para Londres. É. Mas qual é que estão? Sei lá. E os outros. No total. Quantas horas pode chegar lá? 9... 9... 9... Vou ficar aí daqui. Estamos 12... 12 anos. Para nós passarmos daqui. Estão daqui. Dá. Dá para levar até menos um... Dois litros. Encongelados. Pega dois litros. Daqueles bem meninos. Sim. Que vem. O que nós chamamos de grosso. Sim. Que é o partido Ele faz tipo uma papa dentro de uma macro Ele faz tipo uma papa E esse aqui só é verdadeiro Aí ele já tem a vida Com que ela é Com que ela é Essa é ela que ele tem na roça Com que ela tem, mas ela tem uma Essa é a emenda aqui, primeiro peso Primeiro peso É Daí ele pegou o ônibus que fez por isso A história é o velho preso... Nesta época não tinha o negócio da palanca Não existia balança, não existia balança. E este mercado era um mercado onde as pessoas estavam treinadas, estavam já treinadas a estabelecer o peso da coisa. Elas tinham isso no MUC, elas passavam isso no MUC, na mão mesmo. E já que não existia balança, tinham os especialistas em pesar. Elas tinham no MUC a quantidade, o peso adequado. Então quando tu chegava na minha cara para vender os teus produtos, chegava aqui e queria vender tudo. E esse produto era pesado, era pesado. Tu tinha que passar primeiro aqui para quantificar o peso, ter o peso. Tu tinha que passar ali com os especialistas. Aí vinha um encarregado do empresário, um vendedor, vinha os dois. Aí passava aqui, aí tu passava ali, passava no outro para poder fazer a perição. O cara pegava, isso aqui é tantos quilos. Aí estava, passa lá no outro, aí eu falei, tipo, aí eu confirmava, não. Pelo aí, ele falou. Cruz na mão. Cruz na mão, é. Então tinha que passar aqui, para que os especialistas pudessem quantificar o peso. Depois de voltar, mas não, olha, com tantos quilos aqui. Por isso que o nome, zero peso. O peso, o peso. Passa, o peso. Passa, o peso. Porque era primeiro, tinha que ir zero peso. Ya, ya. O camarão. O camarão, o camarão, o camarão. Não vale nenhuma coisa. Pau. Olha, ele não empresta. É, ele não empresta. É, ele não empresta. Deu todo o camarão, galera. É, o camarão. Tem que ser, ele não empresta. Teram ingestido. Paca, tá. Mas eu não sabia que o camarão, mas é o saldo do camarão. Mas é um saldo do camarão. É um saldo do camarão. É um saldo do camarão. É um saldo da produção. É? Depois de um saldo, tem nada, irmão. É, é. Tem saldo, tem nada. Tem nada, um al équipe, mas tem nada, uma potência, mas... É, não tem nada, tem nada. É o que é o Bacalhau da Amazônia, não é? É o Bacalhau da Amazônia, não é? É o Bacalhau da Amazônia. Ah, não é esse mesmo? Não, não. Olha o Bacalhau da Amazônia. Olha o Bacalhau da Amazônia. É o Bacalhau da Amazônia. É o Bacalhau da Amazônia. Aqui é um grande caranguejo. Que terrível caranguejo. Que engraçado, tem um vídeo ainda. É. Aqui ó, achei como ele vem lá. Ele é pego do mande, mas ele já tá lavando. Mas aqui é como ele vem ainda no mande, pessoal. Tá tudo cheio, né? Ah sim. Agora aqui não. Ele já tá lavando pra poder ter uma apresentação melhor e ver tudo. Tão bonitos. É gostoso, é gostoso. da kunne. Eu gosto só da cor, quem quer aquela cor tropa bacana. É o que faz demais? Não, mas tem maior, tem maior, estão médios, estou vendo. O nosso lá, o nosso é caranjado. Não, mas esse aí é o garanjado mesmo. Tem uma de feria, a de feria é garanjado. Esse aqui é o peixe. Aqui nós temos a feixe caranjado, de peixe, digamos assim, peixe de água dente e peixe de água calvada. É água calvada, mas aí os puros índices de malhadinho assim, que é pintado, já é de água dente. Carcão, 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 carcão. Tem uma questão lá que perdeu. É lição, então. Água, carcão. Assim, está com Pinhead. Vem emulseiro. Vem emulano. Pega, agora você... Vem emulano. É uma espécie de água,ueiro. É uma espécie de água. Isso é só filete. É? É um espécie de água. É uma espécie de água. É um espécie de água. A CIDADE NO BRASIL 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 LEGENDO A CIDADE NO BRASIL EMPmee A CIDADE NO BRASIL e aí e aí e aí e aí e aí e aí Olha lá. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. O que é que passa a volta? O que é que passa a volta? Que legal? Ok. Ah, no né, Thema. É o primeiro. É o primeiro? É o primeiro. É o primeiro. É o primeiro. Esse aqui é o Samuatá, é também de água doce, Samuatá, ele cresce mais, esse aqui é o tamanho da Magulha do Medio, esse é o Macarinho, Macareta, A Macareta é uma das fossas, é... Beneissa, é uma das fossas, é uma das fossas, pegou o sol, o pai não quer que o escudo vamos fazer o que? Já passamos aí, bora lá, vamos ficar aí, vamos trabalhar mais frio, tá bem? Tão bem, tá bom bem Depois o Baccio vai levar um E volta o Baccio E volta o Baccio E volta o Baccio E aí Cá aqui no final O que é isso? 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 Você chamou dinheiro? Prova, você chamou dinheiro? Olha aqui só, Eu chamo dinheiro Eu chamo alvão, O que é isso? Eu chamo vag thum, Acho que你們 lhe que são Hoje você 태TS O que vai ter? O que é isso? Um que é isso? Você sabe o que é isso mesmo arak a sua Anne sehrigia Esse de roga mosqueta aqui pra rua, montes escuras Aparece mulherada aí na beirada do rio, aparece tudo grávida, barriguda Não tinha homem por perto, não tem homem perto Porra, quem é? É o Bouto Ah sim? Filho do Bouto Eu não tinha homem porra na região, de repente ela aparece barriguda, nasce um moleque lá É atribuído ao Bouto Aí tem o de castanha também Não, botar um pegadão aí, com o dedo aí Dar argila verde também que é muito bom pra pele, pra tirar olheira, mancha Tem esses aí, tem esses aqui também, amigo Obrigado Olha esse pra você botar um guarda-roupa, no bom ambiente Só aí o perfil no que ele está, guarda-roupa no carro Seguro, segura peso Daí que é bom aí O... Olha... O caba tá no fogo Del quente Dois 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 Eu vou mais, mano, para a gente comprar o peixe ali. Se quiser um peixinho ali, tá? Tá, obrigado. Tem que me explicar que bruto é esse aqui. A mansa é corno. A mansa é corno. Pô, tá que esparel. Até fora, porque além do cara ser corno, ele já tem que o cara seja manso. Não basta ser só corno, ele ainda tem que ser um corno manso, aí é fora. O cara só tem duas vezes aqui, papai. Olha só isso aí, a bonta é bem levada. Fechou de bola aí, ó. Olha, viada é natural. É bom, amigo. Isso que é bom, vou apresentear os amigos lá. E é bom que é natural, não tem contraindicação. Aí se você quiser, eu faço uma promoção bem especial de feriado aí. A promoção que eu faço de feriado de domingo leva três por vinte na promoção. Um sai de brinde praticamente. Mas já fica na reserva lá. Eu também não sei, sabe? Vai ver você tem um amigo que precisa, né? É um bom presente. E se o cara não quiser ficar muito por vinte, divide duas doses aí. Metade, metade, é. Só metade, tá agita bem, toma só metade de um vidro, pessoal. Aí de três, sai só duas horas. Não precisa de manhã, de manhã não. De manhã só eu descanso, só. Aí se quiser, deixa três por vinte na promoção, bora. Divida o meu cartão, se você precisar, manipula correio. Aí tem óleo de argã também pro cartão. Ah, mas dá, mas me dá teu cartão aí, pô. Pega aí, viu, cartãozinho preto. Fazia tua propaganda lá, onde eu trabalho. Tem óleo de argã, tem óleo de cofaíba aqui no anti-inflamatório, cicatrizante. Dá teu cartão que eu faço tua propaganda lá. Aí aí, amigão. Eu não, não tenho problema com isso. Mas quando for de longe, a gente vê que não correia. É, né? Pronto, já tá aqui com o teu cartão. Olha, isso aí também tá fascinante aí também, aí ó. Tá bonito de açaí, tá bonito de argila preta. Tem tudo aqui, mano. Tem tudo. Esse tá começando daí, por favor. É cinco reais o sabonete. Pessoal, tá. Vamos. Obrigado. Mas teu nome, tá aqui teu nome? Tá aí, amigo. Tá. Obrigado, garoto. Vamos fazer um molho Quanta essa dai? R$10,00? Quero a meugina? Vamos fazer um tubo lá bacana Essa aqui é boa de larga, na entrada e na saída Ela fica completa, né? É completa Ei, fala amigo, que é Matisse? Quer que abre aqui? Vamos fazer um... Que abre, Matisse R$2,00 de abóbora Meu Deus R$15,00 R$2,00 R$2,00 R$7,00 R$1,00 R$7,00 R$2,00 R$2,00 Porque porra, tá parecendo um limão e supermercado que é uma fumeiragem do caralho Fumeiragem do limão, ele bota tudo quanto é tipo de limão Os caras compram o limão e mandam tudo quanto é tipo É, e não tem caldo, não tem caldo cada porra Tem que cortar só um botinho, ninguém se diz assim Não consegue tirar uma caipirinha, não dá Acho que olha aí, cortar o mais duro que diz assim É, esse é o duro O mais duro que é pra gente O mais duro O mais duro Já vi o que é Abri a boca Só assim cortar, só um pouquinho Tu quer cortar assim, é? É, não corta assim que não sai nada O único que pode cortar assim é só esse aqui Como tu quiser cortar esse aqui, tu corta Se quiser cortar assim, só esse aqui Só esse aqui, só assim Assim não adianta Vai perder Vai tirar uma dúvida Vai tirar uma dúvida Tá só o que é vanda aqui Hã? O mais duro não sai nada Já estou vendo Olha Com certeza é quantas? Próximo, no vento dele Ah, meu filho, deixa eu levar um pra fazer uma caipira 15 por 5 15 por 10 Qualquer um, qualquer um que pegar é bom O único que pode cortar de qualquer jeito é esse Entendi É regional, né? É regional Olha 10 por 5 15 por 10 15 por 10 25 por 10 25 por 10 Ah O que é que o cheiro vai ser? Vamos rodar pelo, vai É O que é que está? Vem 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 10 reais com o pacote O copinho é 3. 2.5, dá 7 pacotes Quanto é que está o pacote por copos? O copo dá 3. 2.5 Daí eu seria 5 que ia levar Tá Isso aí é rápido pra fazer, pega pro corte, dá um corte, nesse cabo dá um corte né, e aí você coloca meio cálice, e vê se ela é bebida na cachaça um pouquinho, mas 12 horas, 24 horas, e a cachaça vai tirar aí, só é colocar outra coisa e usar já, ela já está valendo. É um remédio pra tudo, agora que funciona, não me pergunto, é uma garrafada pra tudo, até pra tirar um chifre aqui. Eu vou perguntar pra ela, que tem pra mancar cor no centro, tem coisa pra mancar cor no centro. Hahahaha ... ... Acha! Acha! Acha que foi muito fácil! Acha que foi muito fácil! Os mátalos que vem aí de fora, os mátalos só no portátil, não é daquilo não. É, fora isso. Os mátalos, os mátalos, os mátalos, os mátalos. O negócio do what's up, é um negócio das fúpas, fúpas de frutas. Mas a quantidade de frutas que tem, são frutas, muitas delas são frutas potentes, saudáveis. Que frutas? Que frutas? Sabe que frutas. Tô com frutas? Qual é a barra? Oh! O que frutas? Quero que frutas? Olha, vai cá o quê? O que frutas? Bom dia. E a pedra de xia ali. A pedra de xia mora. Fazer o coaxu. O coaxu ali está natural. Tem de coaxu, tem de todos os tipos de porco. A pedra de xia. Aqui é o quilo. É quilo. Tem de 8, 5 para 5, 10, 2 reais da marca para fazer creme, cancelagem. Mata. E o batulhi está quanto a massa? Está topa. O batulhi está 30. É. Olha o batulhi. Mata. É só a massa do batulhi. É para misturar com você? Não, você pode misturar. Você pode fazer torta. Você pode fazer o que você quiser. Você pode fazer só o suco. Pode fazer bolo. Um fio. Um fio dá para fazer um fio. Ah, dá, dá. Dá porque tem um caboclo forte. Um pouquinho ele já... Devolvou. Um pouquinho ele já pode. Ele já dá o nosso caboclo. O cupo é igual, né? É. O cupo é só esse e o meu tá aqui. Você vende o copo desse cupo? Tem. Todos eles tem cupo. Você tem cupo aí? Tem. Quer provar? Vamos prová-lo. Tem que ir, ó. Vamos prová-lo. O cupo é azul. 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 Tem que ir lá pra ver se elas estão na Çünkü. Sai. Tem que ir lá atrás, amor. Deixa lá pra lá atrás,uri. machenแ c bo Jumpa. Semel committed na caçu de Blosskę. Banco Amor, que vai lá no! Temume e�. Tem que ir lá pra cá chegarando lá. Mãe da regional Fui aqui que já viu, fui aqui Olha, pra ali tem... Você viu aqueles zanatos ali? Sim Pra lá tem... Que sandália? É Você viu que tem sandália pra lá? Não, não vi Vá aqui, então Onde está na parte da sombra? Quer sair? Não 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 Isso aqui é? Isso aqui é Maniçoba Aqui é Corpo Lobo Eles viravam o corpo ali naquelas máquinas É, foi bacana por causa de dirigir ele café escolas O que é isso? O que é isso? Você vai lá para cá? Não, aqui não Vamos para aqui? Salto O que é isso? Ação O que é isso? Ação Está se olhando Eu gostei Gostei Fecha Foi aqui que você se sentiu antes Foi aí? Aí você não era assim? Não Ficou-se 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 Para cá Eu acho que é para ali Não? Não, para lá não Vamos lá. 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 Vamos lá.